Olá galera do Porto Arte Blitz, sou Luciana Marques, editora e CEO aqui, hoje a gente vem com mais um papo de folhetim, sei que vocês curtem pra caramba, principalmente quem tá vendo Quanto Mais Vida Melhor, você já deve estar reconhecendo essa pessoa aí, gente. Gente, ela tá maltratando a Flávia, coitada, gente, ela tem uma gangue. Tudo bom, Valentina? Vai piorar, vai piorar, vai piorar muito. Muito. Valentina Bandeira, como é que você tá? Que prazer falar com você. Muito prazer, tô bem, tô bem. Que legal, que legal. Sabe o que eu queria começar te perguntando? Como é que surgiu, assim, esse convite? Você tava um tempo longo no Novo Zorra, né? Com essa coisa de voltar às novelas, sei que já tinha, já vinha de Geração Brasil, totalmente mais. Como que surgiu esse convite? Porque é um desafio, então, fazer uma vilã, né? Fala pra gente um pouquinho. Pois é. Cara, eu tava fazendo o Zorra já há quatro anos, né? Eu tô num batidão, assim, na Globo intenso, porque eu fui fazer o Geração Brasil, aí eu devo ter ficado, sei lá, seis meses sem... Eu tinha 19 anos, seis meses sem fazer nada, aí eu já entrei pro Totalmente Demais, aí do Totalmente Demais eu já encatei, fiquei quatro anos no Zorra, aí um dia eu tava no Projac, isso foi, eu acho que em 2019, ali, era 2019 ainda, e aí eu encontrei o Alan, e ele falou, tô saindo de uma reunião da nova novela que eu vou fazer, eu vou assinar pela primeira vez como diretor geral essa novela e tal, e eu tenho um papel que é a sua cara que eu quero que você faça, é uma vilã, aí eu... Eu já fiquei completamente enlouquecida, porque eu sempre sonhei, assim, sempre foi uma coisa que eu quis muito fazer, e aí foi assim, cara, o Alan me convidou e recusava, o primeiro que eu amo ele, que ele é um amor da vida inteira, assim, tudo que ele fizer, que ele me chamar, eu estou lá prontamente preparada, e o que ele falou que era vilã, eu já enlouquecia, já quis nape de cara fazer. Que legal. E vem cá, e quando você recebeu, né, escrito assim, a Cora, o que que mais te instigou? Porque ela é uma vilã diferente, né? Ela é aquela que manda outro fazer, ela não vai lá se estrepar sozinha, né? Ela dá ordens, ela tem todo um tipo diferente, fala um pouquinho o que que mais te instigou, como é que você definiria a Cora? Eu acho que me instigou, sabe o que que me instigou? Uma coisa na sinopse que tinha escrito, que era assim, ela é bonita e sábio. Eu falei, gente, por que que me escolheram? O que que o Alan achou que era minha cara fazer essa personagem, gente? Que isso? Podia convidar um monte de gente bonita que sabe, aí, eu fiquei, eu acho que isso me instigou fazer uma vilã com uma pegada meio sensual, assim, que era uma coisa, assim, que eu na minha vida pessoal mesmo, já tem uma dificuldade, então eu achei aquilo um desafio gigantesco e vilã já era, assim, se falou vilã, eu tô dentro, dentro, na hora. E aí, e tinha essa coisa meio psicopata dela gozar da, da, da maldade. Então isso foi uma coisa que eu também falei, cara, eu vou me deleitar, eu vou me jogar de paraquedas nua, assim, pra fazer esse personagem, porque é, essa coisa do, do, do gozar da maldade também foi uma coisa que me encantou ali e que eu, eu apertei firme nesse, nessa, assim, eu fui a fundo com essa coisa dela degustar da loucura, assim. Gente, e vem cá, e você buscou referências em alguma vilã, o Alan, o pessoal, Mauro, eles te deram alguma, alguma série pra ver, alguns filmes, ou você não? Você criou. A gente teve umas réps, a gente falou Bonnie e Clyde, porque ela vai conhecer o Abib, então a gente faz uma dupla, então acho que a gente tinha essa referência, assim, muito forte pra gente. Eu, pessoalmente, bom, referências clássicas, tipo filmes do Tarantino e vilãs e tal, e durante a novela, durante o processo da novela, estava passando Paraíso Tropical, que é a minha novela preferida, no Viva, e aí eu fiquei vendo sempre, e tinha Alessandra Negrini ali, ela tinha aquela coisa de gêmeas, eu, eu acho que, em geral, eu, 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 essa, essa reprise me fez, é, procurar tudo, assim, do Gilberto Braga, então acho que todas as vilãs dele, independente desse momento de eu ter procurado isso durante essa novela, porque ao longo da minha vida inteira, ele foi uma grande influência, então acho que vilãs de televisão clássicas, Cacau, fazendo celebridades, várias, todas as vilãs da televisão, eu acho que me influenciaram, eu sou uma, eu sou uma noveleira louca, então, acho que eu já tinha aí um background de, de referências forte de televisão brasileira. Que legal, e vem cá, por que que você acha que ela é tão, ela tem aquela fixação na Flávia? Porque ela é invejosa, eu acho que ela tem, eu acho que a Flávia tem uma coisa, assim, é, a Flávia tem uma coisa que ela nunca, que ela não consegue ter, que é um, ela é legal, sabe, ela tem um, ela tem um coração legal, e a Cora não consegue ser assim, ela não, ela, ela, ela tem inveja disso, sabe, ela gostaria de ser, eu acho que assim, no fundo, no fundo, fundo, fundo dela, ela, ela fica, ela fica, assim, indignada com ela mesmo, dela não conseguir, expressar afeto, dela não conseguir se relacionar afetivamente com os outros, dela sempre ser estourada, explodir, irreativa, eu acho que isso é uma coisa que, e que gera recalque nela, né, ela vê a Flávia ali conseguindo ter, se relacionar afetivamente com os outros, com carinho, e ela não consegue suportar, e aí ela quer marcar. Isso surge da falta de, da criação dela, não sei como é que vocês imaginaram ela, da falta de afeto. Eu imagino assim, eu imaginei ela, eu imaginei ela bem, eles bem, assim, tendo que se virar, e ela tendo que cuidar daqueles irmãos ali sempre, porque ela tem afeto por eles, pelos irmãos, ela tem bastante, ela tem um afeto que ela não consegue expressar ali, mas tem, e a gente construiu isso juntos ali, e, e, é isso, onde é que eu tava? Não, é isso mesmo, não, eu falei a questão do, se ela, se ela era assim por falta de afeto na família. Eu imagino que ela não tenha tido uma, uma, um background, assim, de pais, uma família bem estruturada, que eles foram meio largados, aqueles irmãos ali, e ela teve que se responsabilizar por tudo muito nova, e foi aos trancos e barrancos, como deu pra ser. Então, Flávia ainda vai padecer muito, é isso. A Cora? Não, 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 eu tô dizendo, por causa da Cora, a Flávia, coitada, vai, vai, até o final da novela, vai... Vai, vai, ela vai, ela vai padecer na minha mão. Muito bom, eu entrevistei a Valentina semana passada. Bom, ela tem que rir, gente, muito boa, porque tá muito legal isso, muito bacana. E tem tanta novela, né, e que bom que a gente só viu esse início, esse início já tá fervendo. Não, é uma loucura, a gente que já gravou tanto, eu fico vendo esse início, eu fico, meu Deus, eu quero, eu quero, eu fico ansiosa pras coisas acontecerem logo, pra, pra, a personagem se desenvolvendo, eu tô, é uma ansiedade louca, louquíssima, que eu nunca vivi igual. E vem cá, e ela tem assim, ela pode se, se, se redimir, algo que você gostaria? Eu sei que você não pode dar spoiler, você sabe o que vai acontecer, mas você gostaria de ver isso ou não? Eu acho que eu construí ela ao longo, a gente vai, a gente vai ver, tipo, o público vai conseguir ver isso ao longo da, né, da novela. Mas a gente conseguiu, é, criar um balanço, assim, dá pra ver, dá pra ver, é, ela tem humanidade, assim. A gente conseguiu, a gente conseguiu, é que ainda, ainda tá muito engatinhando, ela ainda tá muito só na maldade crua ali, mas ela, até com a Bíblia, ela é muito apaixonada pelo, pelo Rony, muito, muito, muito. Pois é isso que eu ia te perguntar, então, por ele, ela tem essa paixão, de repente, até isso, esse amor pode... Isso, e aí, eu acho que, eu acho, não sei, mas eu acho que só esse amor já joga ela pra um lugar mais humano, assim, que a gente começa a entender os sentimentos dela e ela sai desse lugar meio psicopata sem sentimento, sabe? Você começa a ver ali que tem coisas por trás. Que legal. E vem cá, você já foi xingada nas redes sociais, alguma coisa? Já tá sentindo isso ou não? Muito, muito. Eu sou psicopata, eu sou psicopata que eu fico no Twitter ali, ó, olhando tudo, renovando a página o tempo inteiro, admito, fico mesmo, boto o meu nome, boto o nome da Cora, leio tudo, leio tudo, tô por dentro de tudo. E é um desespero, né? Eu não sei, é um desespero. É um desespero, é assim, é... Tá aí na rua, então tem que cuidar agora. É forte. Nesse país que é tudo assim agora, né, amiga? Olha. Pois é, pois é. Mas que bom, isso quer dizer que você tá fazendo lindamente, né? Isso que é legal. E vem cá, fala um pouquinho assim, o tema dessa novela fala muito na coisa da... Uma segunda chance, né? De levar aquele susto e dizer, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que eu tô fazendo certo? Agora que eu posso morrer daqui um ano. Vocês que estão, né, nessa novela, como é que você pensa isso? Você é uma pessoa que vive muito agora, você já refletiu sobre isso até por estar na novela? Pensa muito ou não? Como é que você vê? Se eu tivesse uma segunda chance? Não, eu digo assim, se você é daquelas que vivem muito agora, entendeu? E de repente, quando leu a novela, também começou a repensar a tua vida, algumas coisas. Estou fazendo isso certo? Devo pensar mais nisso? Eu acho que a pandemia deu uma... É porque eu faço análise há 20 anos. Então, eu repenso a minha vida toda semana, sabe? Eu já tenho um... Eu já tenho isso muito encrustado. Eu sou uma pessoa totalmente formada, o meu caráter é formado na psicanálise. Eu não tenho nem 30 anos, eu já faço análise há 20 anos. Menino, mas é bom. É, é maravilhoso, mas eu não... Eu vou pensando a vida ao longo dela acontecendo. Ela te oferece. É, eu acho que eu não tenho essa coisa assim de, meu Deus, eu preciso parar agora e repensar tudo. Eu estou sempre em processo de pensamento e reflexão e analisando o que acabou de acontecer. E eu vou construindo a minha vida ali, paralelamente aos acontecimentos. Assim, eu não sou do tipo de pessoa que se deixa atropelar pelos acontecimentos e quando vê a coisa desandou. Não, eu estou sempre ali acompanhando tudo de pertinho, assim. Eu acho que é até melhor. Controladora, um pouquinho controladora, mas também relaxada. Já também, tipo, desmontei essa coisa da controladora em análise mesmo, né? Ah, que bacana. Vem cá, são 15 anos de carreira aí no teatro, né? Você vem do tablado, né? E eu estou muito feliz que nessa novela eu tenho conversado com muita gente. Fiz com a Nina, né? Com a Nina. Fiz com a Michelle Machado. Muita gente de teatro. Eu acho que para vocês esses encontros devem ser legais. E como a TV precisa, porque a gente vê jovens dando show, hein? Eu não conhecia a Nina, né? Daí você, a gente conhece do Zorro, mas como uma vilã. Então, tem tanta gente, né? Que eu acho muito legal isso. Atores, né? Atores de verdade. Exatamente. Você acha que, por exemplo, para pegar um papel como esse, né? Demorou muito na TV ou, de repente, você acha que tudo veio na hora certa? Que você fez o seu teatro? Que você fez o humor? Que você sempre teve mania de humor forte? Veio no momento que tinha que ser? Ou você já teve essa angústia de dizer, ai, não aconteceu? Enfim. Não, eu acho que sempre acontece. Meio que no momento que é para acontecer, eu acho que eu estava preparada. Eu fico até feliz porque, processos analíticos, assim, eu acho que eu consegui curtir essa novela, degustar ela, enquanto ela estava acontecendo. Eu estava muito preparada para aproveitar essa oportunidade, sabe? Eu acho que, talvez, assim, não como atriz, eu digo, mas emocionalmente, talvez, antes eu não tivesse degustado tanto esse acontecimento da minha vida, né? Essa conquista. Eu realmente aproveitei cada momento, acho que também muito por causa da pandemia, movida por uma sensação de que, meu Deus do céu, eu estava muito presa e a vida é agora, a vida tem que ser agora. Então, acho que isso também influenciou bastante, mas eu acho que, sim, demora para você construir uma carreira. É claro que tem pessoas que explodem rápido, nananã, mas eu acho que a construção de uma carreira, pelo menos da minha carreira, ela foi passinho por passinho. Ela vai acontecendo, ela vai na insistência, na persistência. E olha que eu tenho, pô, sou privilegiadaça, sabe? Privilegiadaça e também luto pra caramba, sabe? Mas eu fico feliz com a construção, como as coisas foram se construindo, porque eu fiz duas novelas com papéis muito parecidos. Aí o Zorra me puxou desse lugar, me levou, me jogou na comédia de novo, que era o que eu vivia no tablado antes. E aí eu já entrei para uma roda de que eu podia fazer qualquer coisa. Aí agora me jogaram para uma vilã que é totalmente uma quebra de paradigmas do que eu podia fazer. Então, eu sinto que eu estou construindo a minha carreira do jeito eclético e randômico e anárquico na medida do que eu gosto, sabe? Não, é legal. E todo esse estofo do teatro faz você poder segurar isso agora, né? Sim, sim. É muito estofo de teatro, hein? É muito tempo aí, assim, limpando o chão de tablado, muito tempo, muitos anos. Desde criança, eu estou no tablado desde antes de fazer aula. Então, eu vou para o tablado, eu fico lá desde que eu tenho, sei lá, seis anos, assim. Era a minha casa, eu morava ali. Que legal, cara, que bacana. Vem cá, e esse look da personagem, você precisou mudar muita coisa ou não? Como é que foi? Eu estava com o cabelo pandérico, né? Eu tinha feito um filme do Zé Lavigne, aí a gente tinha descolorido o cabelo, eu estava com o cabelo descolorido. Eu entrei na pandemia meio que com aquele cabelo descendo, assim. Aí a pandemia desceu todo louro, eu fiquei com o cabelo grande pela primeira vez na vida. Eu estava assim, tipo, me achando, fazendo penteados. Aí eu cheguei na caracterização, ela falou, vale, vamos cortar agora. Cara, entrega para Deus, eu nunca vou conseguir ter cabelo comprido, brother, não é a minha. Eu estou acostumada com esse corte curtinho, mas eu estou adorando, eu estou adorando. Eu adoro tudo, eu sou facinho, pode me botar para cortar o cabelo que eu aceito qualquer coisa. Que legal. Vem cá, e essa fase toda nos honra, assim. O que você mais ganhou? Porque as pessoas dizem, ah, não, o humor é difícil, né? Caramba. É difícil pra caramba, cara. Eu vi os personagens que você fez. É difícil da espécie. É isso. É isso. Quem faz humor consegue para o drama. Agora, não necessariamente quem faz drama consegue para o humor. Tem essa máxima aí, né? Que eu acredito muito nisso, assim. Eu sou... Eu sou... A minha personalidade é formada no humor, né? Eu sempre fui, tipo, uma criança engraçada que fazia muita piada. Eu sempre fui muito tendenciosa. E resolver a minha vida, usar o humor como um instrumento para eu lidar com a vida mesmo. Então, é uma coisa que faz parte do meu cotidiano, de tudo, do jeito como eu levo a vida. Agora, eu acho que o Zorro... O que eu percebi nessa novela foi macete de televisão. É muito treinamento, cara. Aquilo foi uma escola para mim. Então, eu chego num set, eu consigo entregar as coisas com velocidade, no ritmo que a coisa precisa acontecer, sabe? Eu aprendi a... É isso, eu estou me formando na televisão. Eu estou aí há um tempo já, né, cara? Fazendo... Então, acho que me deu muito... Muita prática mesmo. Eu pratiquei muito. Além de eu ter simplesmente feito um programa durante quatro anos com os maiores comediantes do Brasil. Muitos deles, pessoas que são quase familiares para mim, assim, muitas pessoas do Tablado. Então, Caruso, Debinha. Uma galera que está comigo, Gê, Jorge Salma. Uma galera que está comigo, que me viu crescer, que me viu criança, que me viu no teatro com dez anos de idade. Então, essa sensação também de intimidade e de relaxar. Eu vejo que, eu fico vendo a novela também, eu consegui chegar num lugar de relaxado ali, com todo aquele background de televisão, aquelas mil pessoas e nananã. É um lugar que atualmente eu me sinto em casa, sabe? Eu acho que isso, o Zorra me trouxe muito também. Essa intimidade com a máquina, sabe? É muito legal. E o mais bacana, outro dia eu estava falando até com a Michelle Machado isso, né? Ela contou do grupo de teatro que ela tinha, né? Que ela contou da coisa da... Amo, maravilhosa, tensa, icônica. E a gente conversou muito da coisa da mulher no humor, né? Que bom que hoje, né? Que bom que hoje a mulherada está dominando também, né? Seja no teatro, seja... Difícil, né? É difícil, né? É difícil, né? É sempre muito machista, né? Eu ainda acho muito pouco. Eu ainda acho muito pouco. Eu acho muito pouco. Eu acho muito... É... Que muitas vezes as piadas também ficam sobre homens com... Sabe? Tipo, mulheres falando sobre coisas quaisquer também. É difícil de você encontrar, assim, que não... Mas, assim, tem uma galera muito potente, muito maneira. Eu fico muito feliz... Eu fico muito feliz de me pensar como uma pessoa do humor, assim. Tipo, eu não... Eu me sinto honrada, sabe? É uma honra pra mim. Eu olho aquelas mulheres, assim, tipo... Eu acho todas muito alto o patamar. Eu fico meio, tipo, nossa senhora, admirando muito, sabe? Eu fico muito feliz com isso. Eu quero mais e que tenha muito. Eu acho que a gente tem que chegar de sola, porque já tem homem demais. E eles estão muito espaçosos. Eles são muito espaçosos. Bom, é que toda geração, até dos homens no humor, acho que está havendo uma geração diferente também, né? Tomara, né? Porque eu acho que tudo a gente tem que evoluir, né? Tudo no cabelo. É, quem é legal já sacou o que precisa fazer para ser legal, né? Então... Exato. Apesar de muitos quererem que a gente vá para trás de novo... É, mas quando você anda para frente, não tem mais como voltar muito para trás. Quando as pessoas descobrem que elas podem fazer as coisas, elas vão fazer. Não tem mais como, não tem como parar. É ilusão. Não tem como parar. Não tem mesmo. Só tem que deixar isso chegar para as pessoas, né? Tem que impedir que chegue a informação, que chegue a cultura, que chegue o teatro, que chegue, né? Não vai impedir, porque a gente é insistente e eu sou maluca, eu vou até o fim. Alitira, qual é o teu grande sonho, assim, na carreira? Cara, o meu grande sonho na carreira é realmente conseguir viver da minha carreira como atriz, né? Acho que esse é o sonho, assim, para um artista do Brasil, a gente com essa... Com todos esses impedimentos e com essas dificuldades que a gente enfrenta aqui, eu acho que um sonho básico é você poder viver da sua arte. É um primeiro sonho aí para poder... De resto, a gente poder pensar. Mas eu sonho em ter um... Em poder levar a minha carreira de um jeito que ela tenha a ver comigo, que eu possa escolher papéis, que eu possa negar papéis, que eu possa realmente direcionar do jeito que eu quero, sabe? Porque muitas vezes a gente fica muito à mercê do que pinta para a gente. Eu queria ter essa escolha ativa, eu queria poder ter esse domínio, assim, de para onde eu quero ir, eu ter, assim, esclarecido na minha cabeça os caminhos que eu quero seguir e conseguir buscar e conseguir fazer de um jeito que eu acho interessante, que eu acho que seja... Que me contemple, assim, que contemple os meus desejos, assim. Ah, logo, logo. Está com 27? Falta aí! Queridona, olha só, a gente falou, já são 20 minutos. Já foram 20 minutos de papo. Eu queria super te agradecer, dizer que você está fazendo um trabalho lindo. A gente viu muita pouca coisa ainda, que você falou que tem muita coisa ainda. Sei que eu já sou tua fã, já te assisti lá no Zorro. Dizer que foi um prazer falar com você. Obrigada por ter atendido a gente, tá bom? Desejo mais acesso. Muito obrigada, eu adorei, foi uma delícia. Foi, né? Então a gente espera muita coisa, né, de Cora? Meu Deus. Nossa, aguardem, aguardem, que vem muita coisa por aí. Estou animada. Vou falar no Twitter, bizoiando tudo. Viu, viu? Escrevam tudo lá no Twitter para a Valentina. Querida, beijo. Tudo de bom para você, obrigada. Beijo, é um prazer. Beijão, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Obrigado.